e são aí de negócios da Uniclube holding de negócios sem por cento digital digital hoje a gente vê aí franquias home office que era um mercado que era pouco explorado pelos investidores em franquia depois da pandemia surgiu aí muitas franquias no mercado franquias voltada para home office da pessoa pode utilizar e o seu computador usar internet para poder trabalhar essa oportunidade não tem nada a ver com criptomoeda nada a ver com mineração de criptomoeda ou qualquer outro segmento nesse mercado de criptomoeda essa oportunidade é para as pessoas que realmente estão em busca de uma oportunidade para poder trabalhar home office e oferecer produtos que existe uma demanda né atrás desse produto existe pessoas que utilizam esses produtos é diferente do que eu quero apresentar para vocês do que já tem se mostrado na internet que são aquelas franquias de cursos online onde a pessoa compra um curso de um determinado segmento e ele depois pode como afiliado revender esses cursos e obter aí uma lucratividade então uma franquia barata uma micro franquia a partir de 300 reais você já pode ver a tua franquia e eu quero aí que você permaneça comigo aí por alguns minutos não posso passar de 30 minutinhos para que você conheça a oportunidade da One Club uma oportunidade para as pessoas que já gostam de vender já são vendedores corretores de imóvel né vendedores de carro pessoas que vendem software produtos de tecnologia tudo isso aí são pessoas que precisam estar no seu dia a dia vendendo no seu dia a dia né diferente da criptomoeda que a pessoa pode automatizar o seu robô ou investir em alguma empresa que trabalha com o seu dinheiro né então são pessoas que realmente são vendedores são consultores representantes e que buscam em oportunidades na internet e eu sei que existe uma gama de pessoas que buscam essas oportunidades então seja bem-vindo a uniclube uma road de negócio o site é uniclube.com.br é se você quiser dar uma passeadinha aqui no site é o incrível mundo digital o mundo passa por mais fortes crescimento tendência de mercado né com aceleração aí da pandemia como eu já ia falar para vocês a empresa já está aí desde 2012 no mercado a One Club é um centro de negócios né é uma road é onde você ganha comissão para vender produtos que não vence na parteleira produtos que não depende de você se se ativar todos os meses comprando produtos para lavar para passar para comer para esfregar aqui não que você vai comprar uma franquia 100% digital não precisa você ter um espaço um espaço físico um aluguel caro um lugar estratégico para você poder desenvolver a empresa One Club então você pode desenvolver em qualquer lugar do Brasil é através do seu computador através da internet através do seu celular você pode já compartilhar vender os produtos aqui das para que vocês fiquem sabendo ela é então uma empresa desde 2012 é um grupo de empresários por isso que é road empresarial e é conhecido aí pelo seu pioneiro pioneirismo nas inovações e desenvolvimento de soluções financeiras e serviços de alto padrão de entrega é um compromisso da empresa aí é preparar as pessoas para esse movimento novo movimento do mercado mercado a empresa então antecipa as tendências e constrói solução que capacita os indivíduos a se adaptarem e prosperar nesse ambiente de constante transformação constante mudança a visão focada aí na empresa é visão focada no futuro buscando moldar o caminho para sucesso para aqueles que estão dispostos a a trilhar eu quero só para que você tem uma ideia um dos produtos e serviços da um produto que você vai vender é acessível para você poder vender é duplicável dentro da rede social é qualquer grupo de vendas qualquer grupo de negócios você pode estar divulgando a um clube ou se não as pessoas que você conhece aí que são empreendedoras que estão em busca também de uma mesma oportunidade conhece então a um ano de serviços vou mostrar para vocês esse conceito que nós vamos mostrar para você é o conceito da compra programada é não é um não é o mesmo não é um consórcio né apesar de ser um parece um modelo de consórcio de consórcio mas não é consórcio é um novo modelo de negócio na internet e também precisa ter a aprovação da cvm para poder vender esse tipo de produto né porque ele ainda se encaixa por não ter ainda um código penal só para um código jurídico só para a compra programada então existe o consórcio né então o consórcio precisa ser aprovado pela cvm para que ela possa captar recursos dinheiro né então somente o banco pode captar recursos financeiros a empresa ela tem essa autorização a ela já tem propagandas aí no SBT sorteios ao vivo né tem propagandas aí que a empresa já tem desenvolvido ao longo do seu tempo como disse a vocês desde 2012 um dos produtos aqui é a compra programada que é a reforma e a decoração da sua casa então você quer fazer uma reforma que é fazer uma decoração na sua casa mas não tem o dinheiro disponível quer fazer uma poupança forçada quer participar de 60 sorteios você pode ser um dos sorteados e a partir da hora que você é um dos sorteados você ganha aí porque sim é a carta de crédito você vai pagar 127 por mês e você vai ter a casa do jeitinho que você sonha por apenas este valor como funciona essa compra programada como programada você compra é você se cadastra primeiramente paga um boleto ou faz um pics né uma transferência para empresa no valor de 127 reais por mês por mês R$ 127 por mês nesse R$ 127 por mês você já vai poder participar de 60 sorteios que são sorteios toda quarta-feira né uma vez por mês durante 60 meses você pode ser um dos ganhadores e aí você não paga mais aquele aquela parcela aí de 127 reais todo mês se você não foi sorteado dentro de 60 sorteados são 280 pessoas fechando no grupo você pode sim resgatar o seu dinheiro novamente tá bom é resgatar o seu dinheiro com o valor é proposto aqui na carta de crédito tá certo você pode recuperar pagou 5 para vocês não pagou mais aí existe uma correção de 0.5 ao mês de porcentagem quando finalizar o grupo né for fechado com 280 pessoas e finalizar 60 meses você tem esse dinheiro de volta aí um 0.5 por cento ao mês então é a compra que você faz automaticamente ocorrerá então um sorteio mensal dessa carta de crédito você pode ser sorteado e resgatar o seu pé de usar aonde você quiser e quais são as vantagens da compra programada primeiro não pode as pessoas que não pode comprar à vista quer fazer uma reforma na sua casa mas não tem esse valor hoje nem no cartão de crédito nem disponível o saldo então para quem quer compra programada para esse tipo de pessoas é que não você não pode comprar à vista aí a reforma da sua casa crédito no valor de 5.200 corrigindo aqui então 5.200 reais é o valor da carta do crédito e você não possui consulta o spc nem serasa e nem não tem nenhuma burocracia os ganhadores estão do crédito e todo como todos os meses é aonde serviço a sua cozinha de cara nova a sua sala uma tv mais moderna sem se comprometer com prestações altas né ou a necessidade de você poder ter uma renda alta para poder parcelar ou adquirir esses bens então você pode ainda usar o seu crédito para você comprar um celular comprar um notebook ou um equipamento eletrônico tá bom nesses 127 reais você pode escolher a ouro elétrico a ouro elétrico são só produtos elétricos tá bom é televisão geladeira lavadora de lavadora de roupa celulares e computadores é quais são então outro outro produto aqui dentro da compra programada que é a ouro imóveis a ouro imóveis te dá oportunidade de você decorar mais o ambiente da sua casa é você que planeja ter aí um sofá novo um guarda-roupa novo uma estante novo uma cozinha nova daí você tá descapitalizado não tem esse valor faz aquilo com parcelas de 127 reais por mês e você tem aí cinco mil e duzentos reais de crédito você pode comprar sofá cama mesa sala de jantar guarda-roupas e estantes ao outro serviço reformas então que é o que a gente já tinha falado que quer reformar sua casa sem juros abusivos e nas parcelas acaba pagando parcelas altíssima e através dos cartões comprando nas lojas hoje ficou muito mais fácil de 127 reais você tem uma carta de crédito cinco mil e duzentos reais para usar na sua construção na sua pintura e no seu acabamento e é muito mais como é que funciona aí os sorteios primeiramente o cliente recebe um número no seu whatsapp quando ele faz adquirir então o a compra programada recebe o número e esse número será enviado pelo seu whatsapp no seu e-mail e os sorteios acontecem semanalmente através da loteria federal e sempre na última quarta-feira do mês esse sorteio então o sorteado né o ganhador aí desse sorteio pode retirar o seu bem em qualquer lugar do brasil tá e ainda mais importante ele não precisa pagar mais nenhuma parcela desde que ele seja sorteado tá perguntas frequente o que é então uma compra programada uma compra programada é uma forma de pagamento qual podemos programar a reforma e a educação da nossa casa sem consulta de SPC serasa podendo aí com parcelas físicas sem juros que não comprometem a sua renda mensal caso eu não seja sorteado quando eu posso resgatar o meu crédito 5200 caso você não seja sorteado após a realização do pagamento de todas as parcelas da sua compra nós te enviaremos o valor correspondente do crédito em até 10 dias eu posso comprar mais de uma cota de crédito para minha reforma ou decoração sim você pode exclusivamente concorrer a sorteios todos os meses no caso compro duas cartas você tem duas oportunidades duas oportunidades duas chances sendo sorteado até aí em dois meses seguidos né e se a minha parcela estiver atrasada ou eu ainda não participarei do sorteio não se a tua parcela tiver atrasado você não tem como participar dos benefícios nem dos direitos que serão aí sorteado mas se você continuar pagando as parcelas com certeza você participará recebe ao receber o meu crédito em dinheiro preciso utilizar somente na reforma dos itens não você pode utilizar aí o crédito com qualquer coisa que você quiser fazendo isso você pode usar como reforma ou decoração ou sacar o seu valor em dinheiro certo muito importante aonde serviços é uma marca que pertence a um clube produto aqui apresentado é comercializado com parceria com a wj empreendimentos limitado através de um contrato de compra e venda de serviços aonde todavia o direito garantido do comprador quando sorteado ou quando finalizado o contrato optar pelo resgate do valor em espécie sem a necessidade de qualquer comprovação jurídica sendo totalmente livre para poder utilizar esse recurso como por exemplo para realização de uma reforma ou de uma compra eletrônica tá certo meus companheiros então tá aí uma oportunidade da one clube uma oportunidade você adquirir sua franquia digital que é uma franquia 100% home office onde pode vender todos todos esses produtos outros esse aqui é um deles tá mas eu vou falar depois da one med eu vou falar depois da one positive a unicademy a unibolt a unilandes a unigames e também a uniclube que é o clube de descontos de até 60 por cento na sua compra muitíssimo obrigado link de cadastro vai estar na descrição deste vídeo dúvida de alguma coisa entre o nosso grupo todo sabe para tirar suas dúvidas e você não perder essa oportunidade